Esse vídeo foi patrocinado pela Wondershare Filmora 10, e isso é muito bom porque não sei se você já percebeu, mas eu edito vídeos e faço essas animações doidas aqui. E se você tá aí querendo fazer animações iguais as minhas, você tem duas opções. Ou contrata uma equipe de animação e paga o que você ainda nem tem por isso, ou você mesmo pode fazer suas animações usando o novíssimo e atualizado Filmora 10. E se você acha que precisa fazer um curso de edição pra mexer nele, você não sabe de nada. Dentre várias funções legais tem o Motion Tracking, que traça a movimentação de um objeto deixando a animação muito natural. Olha aqui, esse aqui é um cavaleiro brabo e um cavalo brabo, e eu quero que essa lança siga o balanço do cavalo. Eu clico no ícone do Motion Tracking, seleciono a lança e pronto. Legal né? Com o Filmora 10 você vai poder editar vídeos profissionais e de alta qualidade, então não se esqueça de clicar no link abaixo e se inscrever. E também, edição limitada das blusas dessas duas lendas da Guerra dos Cem Anos, Henrique V e Joana d'Arc. E peguem eles logo, senão eles vão ficar muito... magoados. Eduardo III da Inglaterra, que bom que finalmente estamos em paz viu? Pois é, Felipe VI da França, e depois de séculos finalmente paramos de brigar. Concordo com você, imagina que tenso! Era só um rei inglês ou francês ter uma caganeira que eles matavam todo mundo pra pegar o trono do cara? Ah, que bom que você pensa assim, Eduardo. Claro! Mas por quê? Ah, porque o rei francês acabou de morrer e um de nós dois poderíamos ser o rei de toda a França. Mas como você não faz muita questão mesmo, eu vou ser o rei. Brow, meus parabéns, tô muito feliz por você! Salve, meus cavaleiros, aqui é o Thiago, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. Já ouviu falar daquela expressão, a minha casa é a sua casa? Essa é uma frase bem fofinha mesmo, só que na Europa medieval isso não funcionava muito bem não. Tava mais pra sua casa, não é mais sua casa, é minha casa. É porque quando o europeu não tinha muçulmano invadindo pra estressar a vida, o que era difícil pra Cassildes, ele se estressava com quem estivesse mais perto, e quem tava mais perto era sempre um outro vizinho europeu. E estresse na Europa tinha dois nomes, França e Inglaterra. Era só um rei francês espirrar que já tinha um rei inglês querendo tomar o trono do cara e vice-versa. E se França e Inglaterra entram em guerra, não tema, o seu país ia entrar em guerra também. E no século XIV a Europa entrou em guerra. Um rei francês morre e um conflito devastador pelo trono da França começa, a Guerra dos 100 anos. Clementis Pontifices de Nogare Rex Philippum, Tribunal Tevoco Antequan Excaelo. Que que será que ele tá falando, mano? Ele só pode estar jogando alguma praga na gente. Como cê sabe, homem? O velho tá queimando vivo com os olhos esbugalhados e falando o latim com uma voz sinistra, senhor. Quem de boas com a vida faz isso? Se você é só um ignorante incapaz de compreender o latim de um pobre velho queimando na fogueira, me agradeça e se inscreva no meu canal, porque eu acabo de traduzir pra você as últimas palavras do último grão mestre dos últimos templários, Jacques Demolay. Mas quem tava morrendo de medo daquele espraguejamento todo era Felipe IV, o assassino dos cavaleiros de Cristo. Se a praga de Demolay pegou ou não a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que no final daquele ano mesmo, Felipe IV morreu, Denogare morreu e até o Papa morreu. Mas Felipe tinha três filhos que poderiam substituir ele. O primeiro Luís X da França morreu, o outro Felipe V morreu e o último era Carlos IV da França que adivinha só morreu também. Moral da história, nunca queime um templário vivo, muito menos se ele for o grão mestre e muito menos se ele puder te jogar praga em latim. Mas com essa matança toda a casa francesa de Capeto não tinha mais ninguém pra subir ao trono e evitar uma crise. Então em crise a França entrou. Os franceses estavam desesperados, com medo, sem um líder que pudesse cuidar do seu povo e liderar seu grande país. Os ingleses... Os ingleses... Os ingleses... Os ingleses... Os franceses não queriam ele, Eduardo III, um rei inglês pra ser rei da França? Então eles arrumaram um novo rei, da casa de Valois, Felipe VI, o sobrinho de Felipe IV, o pai de Carlos IV, aquele último rei que morreu e ferrou a França. Mas esse desprezo todo deixou Eduardo III muito magoado. Os dois reis queriam o mesmo trono, e quando dois reis querem o mesmo trono, o que que você acha que acontece, hein? Só que guerra entre Inglaterra e França é tipo Vasco ser rebaixado. O ódio entre a França e Inglaterra é antigo, começou em 1066 na Batalha de Hastings, que os ingleses não gostam muito de lembrar, porque depois dela eles viraram franceses, e virar francês nunca é uma boa coisa pra ninguém. Mas a hora da vingança inglesa finalmente chegou. Em 1337 os dois reinos se encontram pra recomeçar o segundo conflito mais longo da história. Aliás, quer saber qual é o primeiro? Se inscreva no Impérios AD que depois eu te conto. Onde estávamos mesmo? Ah sim, a Guerra dos Cem Anos. A guerra foi tão longa que ela foi dividida em quatro períodos, ou como eu gosto de chamar, as Quatro Tretas. A primeira treta começou em 1340 com uma batalha naval entre o Eduardo III e Felipe VI. Como a França sempre foi um cocô no mar, eles perderam a batalha naval de Slui, ou sei lá como se pronuncia isso. Mas esse era só o começo. Eduardo III estava imparável e com sangue nos olhos. Ele conquista o norte da França, Poitiers, domina o Canal da Mancha, só que de repente... você já viu aqui no canal a desgraça que foi a Peste Negra. Mas se você ainda não viu, pode ver agora. Ou não, você que sabe. Mas essa doença mortífera dizimou um terço da população europeia, 50 milhões de mortos só na Europa. Mas se você acha que a doença maldita sossegou o facho anglo-francês, você não sabe de nada. Quando a Peste começou a desaparecer, a porrada começou a aparecer de novo. Mas a França estava uma bagunça. Felipe VI morreu, seu filho João II foi preso, negociou a paz com a Inglaterra e Eduardo III dominou todo o norte da França. Mas depois que João II morreu, seu filho Carlos V ficou loucaço e impou o Foreves com tratado de paz e começou a segunda treta que rolou de 1364 até 1380, quando Carlinhos V morreu. A terceira treta começou em 1380 e agora a Inglaterra teria um aliado casca-grossa do seu lado. Pôs Ricardinho, essas pragas castelianas querem invadir Portugal? Ok... E o que que eu ganho se eu te ajudar? Aterrel João, pastel? Ei, mais respeito por favor! Experimenta gajo! E foi mais ou menos assim, ou não, que nascia a Aliança Luso-Inglesa, a mais antiga do mundo. 200 arqueiros ingleses ajudaram Portugal em uma das batalhas mais importantes da Idade Média Europeia. A Batalha de Aljubarró tem agosto de 1385. Juntos eles derrotaram uma força esmagadora de 30 mil castelianos e franceses na mais humilhante derrota dos reinos espanhóis. E agora, era a vez de Portugal retribuir o favor aos ingleses, e foi em 25 de outubro de 1415 que uma das batalhas mais importantes da guerra aconteceu, a Batalha de Asincourt. Aproveitando que o rei francês Carlos VI não tava muito bem na cabeça, o jovem rei inglês Henrique V só queria uma coisa. Ele consegue uma vitória impressionante contra o exército francês duas vezes maior, e uma arma foi decisiva nessa batalha, os poderosos arcos longos, que não eram ingleses, eram galizas. O lendário guerreiro William Wallace maltratava os ingleses com essas máquinas de matar, e o rei inglês copião Eduardo I resolveu copiar. Agora os ingleses estavam ao passo de conquistar a França inteira só que de repente... em 1422 os dois monarcas morreram, o francês doido Carlos VI e Henrique V, e no lugar deles governaria Henrique VI e Carlos VII, governando o norte e o sul da França respectivamente. E Henrique VI parte pra acabar com a França de vez no cerco a Orléans, só que ele não contava que agora os franceses tinham ela. A bruxa, a feiticeira do mal, a filha do demo, Joana d'Arc. Pode perguntar a qualquer inglês da época que eles vão dizer que ela era isso tudo aí mesmo, mas pros franceses ela era uma santa, a beata, a cavaleira de ouro, a camponesa da galera. Com apenas 17 aninhos e um espírito de liderança verdadeiro que deixaria qualquer feminista escandalosa do século XXI passando vergonha, ela derrotou os ingleses no Cerco de Orléans e em várias outras batalhas que participou. Mas ao tentar recuperar Faris, ela foi presa pelos ingleses e levada a julgamento. Ela foi queimada em praça pública com apenas 19 anos de idade. Mas alguns anos depois ela foi absolvida de todas as acusações e em 1909 virou até santa francesa. Mas Joana d'Arc virou um fantasma assombrando os ingleses que não conseguiam mais segurar a fúria francesa. Batalha após batalha os ingleses eram derrotados. E pra piorar ainda mais a situação deles, uma guerra civil estava prestes a estourar no seu país. A Guerra das Rosas. Agora, o último confronto da guerra ardia em canhões cuspindo fogo na França, a Batalha de Castillon. E se você acha que essa batalha foi a primeira da história onde seus canhões foram decisivos, você tá esquecendo só de uma coisinha, Constantinopla. Dois meses antes de Castillon, os bizantinos e suas muralhas eram explodidos em pedaços pelos otomanos. Mas o fato é que em 17 de julho de 1453 os franceses vencem a Batalha de Castillon. A última da Guerra dos Cem Anos e derrotam os ingleses definitivamente. A Guerra durou impressionantes 116 anos, só que os problemas da Inglaterra e da França estavam só começando. A França perdeu quase metade da sua população durante a guerra e a Inglaterra foi devastada pela Peste Negra, perdendo mais de 30% da sua população. O sistema feudal europeu entrou em colapso junto com a Idade Média. Mas a Inglaterra e a França voltariam a crescer novamente e agora estavam em paz, pelo menos por um tempo. Porque poucos séculos depois os dois países se enfrentariam de novo e o destino do mundo estaria novamente em jogo. Muito obrigado por assistir, um grande abraço, se cuida e adeus.